Loja Horas ou com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Nota Games de volta E Gurizada, vamos agora para mais uma rodada do Cartola FC Uma rodada 8 E Gurizada, não deu para postar o vídeo anterior do Cartola antes de postar Antes de começar a rodada, né? Mas, ainda bem que não deu tempo, Gurizada Porque eu fui mal nessa rodada, não consegui ir muito bem Eu acho que a maioria também não foi muito bem Porque os jogos nos enganaram, né? Teve muito jogo aí que acabou... A gente achou que ia ser fácil Ia ser de um adversário um pouco... Um pouco forte Que ia ganhar fácil e no fim não aconteceu Mas então, vamos mostrar como é que está a rodada Quem é que foi o mito dessa rodada aí? Porque, velho... Que rodada ruim, velho... Deixa eu ver cadê... Aqui... O time canal Dedeco... Olha o Dedeco, cara! Olha o Dedeco aí, Gurizada! Quem não sabe Dedeco? Dedeco tem o canal, é a parceira aqui da PSTMBR E foi o primeiro colocado aqui do ranking da rodada, velho Olha o Dedeco, parabéns, mano! Quantos pontos ele fez, cara? Quantos pontos... Eu não sei quantos pontos ele fez, deixa eu até ver isso aqui Quantos pontos... 82 pontos, cara! E essa rodada foi uma rodada horrível pra geral, hein, Gurizada? Dedeco aí, parabéns, mano! O time real do Vale FC é o mais rico da rodada 7 E o time Biel Futebol Clube é o time... O último colocado no ranking da rodada Então, esse cara está assim O Nordestino ainda em primeiro João Pedro... João Pedro, né, que é o Nordestino O Natan Ramos em segundo Real do Vale, né? Guerreiro de Tanguai em terceiro Flávio de 87 em quarto E Carrasco SPFC em quinto Mais abaixo aí tem os outros participantes Vocês podem ver a classificação da liga Que está aqui na descrição O link, podem participar lá também Se eu estou participando E lembrando que está concorrendo aí A uma camisa oficial do seu time brasileiro Caso vocês ganhem, né? O Dedeco está em décimo quilo Está subindo aí, Dedeco Ô louco, bicho! Já vou gerenciar aqui Ver se tem pedidos Ó, tem alguns pedidos aqui Sérgio não está conseguindo participar Porque já deve estar em duas ligas Aí, ó Estou aceitando Estou aceitando Só o Sérgio aqui que não conseguiu ainda Vou cancelar de novo E depois Tu tenta me mandar de novo Mas lembrando que tu não pode Estar participando em mais de duas ligas Então vou para a escalação? Vamos para a escalação então, gurizada Eu tirei todo mundo E deixei só o Renato Do Grêmio e o Jeromel Que esses dois eu acho que vou levar Assim, velho Para... Para todas as rodadas, tá ligado? Porque o Grêmio está jogando muito Então vou deixar o Jeromel aí E o Renato Portalupe Nessa rodada Nessa rodada aqui os jogos Vamos ver os jogos Dessa rodada Como vai ser, né? Para a gente ver quais times apostar Rodada 8 Aqui, ó Atlético-Guinense e Atlético-Paranaense Atlético-Guinense em casa Vasco Contra o Havaí no seu januário Dá para apostar no Vasco Fla-Flu também não se dá para apostar Mas eu acho que dá Fluminense E eu acho que eu vou apontar alguém do Fluminense São Paulo e Atlético-Mineiro Acho que dá São Paulo É no Morumbi Bahia e Palmeiras Bahia e Palmeiras Outro jogo meio difícil Chapecoense e Botafogo Eu vou botar alguém da Chapecoense, cara Acho que a Chape vai ir bem Contra o Botafogo Na Arena Condá, né? A Sport e Vitória Acho que dá Sport Na Ilha do Retiro E Cruzeiro e Grêmio É o Grêmio lá no Mineirão Mas eu vou apostar no Grêmio aí Porque o Grêmio está ótimo, cara O Grêmio está como o melhor time do Brasil aí Então vamos apostar no Grêmio Que o Grêmio Mesmo se acontecer de perder Ou empatar O time está jogando bem Ele só vai fazer uma boa pontuação No gol, então Vamos no time Que a gente acha que não vai levar gol Vamos o Martins Silva Do Vasco Eu acho que não vai levar gol Do Davaí O outro zagueiro Que vai fazer parceria Ele tem que ir com o Jeromel A gente pode botar aqui O Davi Brás Do Santos Contra a Ponte Preta Em casa Da Vila Belmiro Lateral Lateral A gente pode colocar aqui Vamos pensar Vamos botar o Botar o Bruno Pacheco Do Atlético-Guaniense E o outro lateral A gente vai botar o Apodi Que faz boas pontuações aí Da Chape Meio de campo E de campo A gente pode colocar O jogador aí Do Do São Paulo Talvez Do Fluminense Gustavo Scarpa Será que ele vai sair bem? Vamos de Gustavo Scarpa Não Tá Vamos Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Um deles O outro A gente pode colocar ali O Vai colocar O Serras Da Chapecoense E vamos colocar o Ramiro O Ramiro tá jogando Muita bola no Grêmio também E agora Os três atacantes Vamos para o Para o ataque A gente pode colocar Ele no ataque Vamos ver o que a gente acha Que vai imitar Que vai fazer gol Cara Henrique Dourado É difícil de arriscar Não vou arriscar No Henrique Dourado Everaldo Será que é Everaldo? Vou botar o Everaldo Que o Everaldo tá metendo gol E a conta Atlético-Guaniense É em casa Outro que tá metendo gol Richardson Mas não sei É Flafu Né cara E agora Podemos colocar então Luiz Fabiano Luiz Fabiano Tá onde? Luiz Fabiano Vou botar o Luiz Fabiano Será que ele vai jogar? Fabiano não Luiz Fabiano não vai jogar Não tá confirmado aqui Pelo menos Vamos colocar então Tá um pouco difícil Aqui pra pro ataque Tá complicado Botei o Everaldo Colocar o Bruno O Bruno Henrique Dos Santos Botar algum outro aqui Menor Esporte Esporte Vamos botar o André Vai que o André Metagol né Então vai Esse é o time aí Renato Pantaluppi Treinador O goleiro Vai ser o do Vasco Martim Silva Lateral Bruno Pacheco Atlético-Guaniense Apodi Da Chapecoense Zagueiro Jeromel Jeromito E Do outro lado Ali Do lado do Jeromel O zagueiro Davi Brás Meio de campo Gustavo Scar Fluminense Ramiro Grêmio E o Serras Da Chapecoense Atacante Everaldo Tragicuaniense André Do esporte Bruno Henrique Dos Santos Fiz uma escalação Um pouco ousada Não coloquei Nenhum atacante De peso A não ser O Bruno Henrique Que é um jogador Um pouquinho mais caro Mas Botei os caras Mais ou menos Vamos ver Se os caras vão brilhar Porque eu estava colocando Na passada Agora eu botei Robinho Botei O Rossi Não estava dando certo Vamos colocar esses jogadores Vamos ver Como é que vai ser Então confirmei a escalação Pode ser que eu altere Alguma coisa Alguma Algum problema Com o jogador Algo do tipo Mas a princípio O time É esse Segurizada Beleza Então é isso daí Espero você Num próximo vídeo Ou numa próxima live Se não estão inscritos ainda Se inscrevam Não se esqueçam de participar Da liga Para concorrer A camisa oficial Do seu time Um falo e um abraço a todos Falou Fui